Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começam amanhã, 24 de agosto. O Brasil será representado por 253 atletas em 20 modalidades. E muitos deles passaram por programas sociais do governo federal. Laura é atleta da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso. A paixão começou ainda na adolescência, no projeto Forças no Esporte. Isso possibilita que as crianças tenham sonhos, tenham uma perspectiva e exemplos de perto que possam ser seguidos. Todas as crianças que passam por aqui, que já passaram, tiveram suas vidas mudadas de uma forma muito grande. Eu vivi isso, isso aconteceu com a minha vida e eu vi acontecer com todos os alunos, todos os meus amigos. O programa é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino. Desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Defesa, está presente em 108 municípios brasileiros. 30 mil alunos são atendidos no contraturno das aulas, mas o governo federal pretende chegar a 40 mil até o final deste ano. Reforçar a cidadania nesses jovens, elevar a autoestima, dar a eles noções de seus direitos, proteger a infância, tudo isso tendo como ferramenta principal o esporte, o esporte e seus valores universais. Além do forças no esporte, o programa João do Pulo oferece atividades físicas a crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Daiane superou a paralisia e transformou a dificuldade em superação. Agora, a alterofilista vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu já fui para 12 países, estou me formando em Educação Física e fez enxergar o esporte muito além daquilo que eu imaginava. Uma elevação da autoestima, valorização da pessoa, ele volta a se sentir cidadão, ele se reintegra socialmente.